Então, 90 poderia ter, né? Vamos lá então, vamos falar de Taro Protocol neste momento. E eu vou falar em Taro Protocol, trazendo pra vocês aqui tanto o Paper quanto a Bip, e mais alguns documentos, e mais coisas que vocês nem imaginam que eles estão trazendo como conceito, porque essa é pra dar uma, uma, né, uma chulapada aí num monte de maximalista, que é o Bitcoin pelo Bitcoin, porque nada deveria existir além do Bitcoin. E aí eu venho aqui fazer a contrapartida e falar, olha, não é bem assim, né? Não é bem assim. Ou vão usar isso como argumento pra que o Taro Protocol deixe de existir também, né? Não sei, vamos ver, vamos ver, não sei. Então vamos lá, vamos falar de Taro Protocol. O que é o Taro Protocol? O protocolo. Ele é um protocolo que permitirá a criação de ativos na rede do Bitcoin. O Taro Protocol funciona só na Lightning? Não. Então, essencialmente, ele permite que você crie ativos, como eram as Colored Coins, que você crie tokens no Bitcoin na rede Layer 1, na rede principal do Bitcoin. Mas isso pode ser transposto e será pra aumentar a velocidade e transações desses tokens também na Lightning Network. Então, essencialmente, o Taro Protocol, ele só existe por causa do Taproot. Essencialmente, ele só existe por conta do Taproot. Por quê? Vocês lembram quando eu expliquei Taproot lá atrás? Assim, o Taproot, ele otimiza as assinaturas digitais, permitindo que você aglutine diversas assinaturas, mais informações sobre essas assinaturas, e ele vai te dar sempre um só hash, um só endereço. Então, esse endereço, quando ele é criado, ele pode aglutinar uma porrada de informações sem que isso tudo tenha que ser discriminado com o Chain. E por que isso tem um ganho de performance no Bitcoin? Porque a rede do Bitcoin, você paga pelo espaço que você utiliza pra registrar informações. Então, quanto mais informações você registra, maior fica a transação. Se você paga por byte, alocado na rede, fica muito caro. Por isso que as Colored Coins, em algum momento, deixaram de existir. Porque pra você transacionar Colored Coins, todos os metadados do token tinham que estar registrados on-chain. E aí era um problemaço, porque ocupava muito espaço, o Bitcoin ficou caro, os FIIs foram pras alturas, e aí a coisa ficou complicada. Por isso que até continua funcionando? Continua funcionando, mas é impraticável por conta dos FIIs. O Taro Protocol, ele foi criado essencialmente pela existência daquele protocolo criptográfico chamado SHNOR. Que permite, junto com a atualização do Taproot, foi implementado SHNOR, as assinaturas SHNOR. E as assinaturas SHNOR permitem que você aglutine em um só endereço, tanto metadados, quanto signatários, quanto informações referentes àquela transação, àquela wallet. Isso faz, por exemplo, que uma wallet multi-sig possa ter um milhão de signatários, sendo que só vai mostrar uma chave pública, né? E ele vai conseguir validar que aquela chave é pertencente àquele conjunto de signatários. Com isso, não somente os signatários, mas porque o signatário é um metadado daquela wallet multi-sig. Assim como os signatários, outras informações podem ser aglutinadas naquele endereço e validadas, né? Sem que ela precise necessariamente ser exposta. Então, quando você apresenta a informação, ele consegue validar se aquela informação é válida ou não. Então, isso é a base do algoritmo SHNOR, né? Esse protocolo, esse algoritmo criptográfico, para as assinaturas criptográficas baseadas nesse algoritmo. Por isso que ele é tão bom para o Bitcoin. Quando ele foi implementado, o pessoal falou assim, Poxa, se as Colored Coins precisavam aglutinar e fazer uma porrada de traquitanas on-chain, né? Que ficavam muito grandes, agora a gente não precisa mais. A gente coloca tudo aquilo na geração. Na hora que a gente faz a transação e gera aquela criptomoeda, a gente já coloca lá a quantidade emitida, o nome do token, mais uma porrada de metadados junto com aquela transação. Então, com essa transação que você paga o FII para fazer uma transaçãozinha com o endereço Taproot, você pode também, nesse mesmo momento, fazer a criação de um token, a emissão de um token, né? E aí, outras transações podem fazer transferências do token e tal, que vão se relacionar a essa transação inicial. Então, vamos lá. Com esse conceito, já fica claro para a gente que o Taro Protocol, ele não necessariamente tem um blockchain próprio. Ele vai ser a emissão de uma moeda, o bloco Gênesis de uma moeda. Na verdade, não é um bloco, mas a gente pode chamar de uma transação Gênesis, tá? Porque a transação, a partir daquela transação em diante, aquele novo token passa a existir. E aí, novas transações daquele token sendo registradas em blockchain também, na hora que você verifica, ela consegue dizer se, a partir daquele token, ele foi transacionado para A, para B, para C e tal. Então, a gente já percebe aqui que, a todo momento, a gente tem que voltar lá na transação zero. Então, ela é super importante que a gente, todo mundo, seja muito claro qual que é a transação zero de criação do token. Porque quando a gente faz uma transação para transferir o token de A para B, a gente tem que voltar até a transação zero, reconstruir todo esse histórico para ver, primeiro, se o cara era dono do token, ele poderia transacionar. E para quem que esse token foi transmitido, né? Tudo isso é feito meio que off-chain, tá? Tudo isso é feito meio que off-chain e tem que ser verificado no blockchain do Bitcoin a todo momento. Então, estamos falando aqui, por enquanto, só do que acontece com o protocolo Taro no Layer 1. A gente já já chega na história da Lightning, como que ele chega na Lightning, tá? Então, o Taro Protocol permite a criação. Você, na criação do token, você já fala qual a quantidade de tokens que existirão. Outros metadados em relação ao token, né? Outros atributos em relação ao token. E passa a gerenciar essas informações com transações na rede do Bitcoin. Tá? E efetivamente, para dizer o que foi, o que não foi, o que foi, o que não foi. Então, vamos lá. Eles instauraram um conceito justamente para poder fazer essas transferências do token de A para B e tal, utilizando o que eles chamam de Sparse Merkle Trees. A gente já viu o que é uma Merkle Tree, né? É uma árvore de hashes. E você pega, por exemplo, um diretório. Vamos falar de um diretório no seu computador. Você vai fazer o hash de todos os arquivos daquele diretório. Aí você vai pôr num arquivão, com todos os hashes. E aí você faz um hash daquele arquivo, com todos os arquivos do diretório. Então, o que acontece? Se eu quero ver se o arquivo existia no diretório ou não, eu não preciso mandar a lista de todos os hashes ou o arquivo de todos os hashes, não. Eu mando o arquivo com o hash para comprovar que aquele arquivo estava lá e aquele arquivo não foi modificado, porque você tem o hash dele. Então, você cria uma biblioteca de bibliotecas. E você vai encadeando esses hashes todos, né? Então, você pega o hash de dois arquivos, faz um hash só. E aí você pega outros arquivos com hashes de outros diretórios. Aí faz um hashzão de tudo. Então, você monta essa Merkle Tree, que é uma árvore de hashes, tá? Você vai hashando as coisas e vai até você chegar no que a gente chama de root, né? Ou, tem diversos nomes que o pessoal usa aí, mas normalmente é o root hash. Que é o hash que daria a autenticidade de todos os hashes abaixo dele, tá? Tem protocolos no Bitcoin que foram construídos em cima disso, como, por exemplo, o Open Timestamps. Aí que foi o Peter Todd que escreveu há muitos anos atrás. E a gente utiliza aí numa versão da Decred, que é o DCR Time. Onde, olha só como que funciona. A plataforma do original vai recebendo os hashes de autenticação dos clientes, tá? Isso eu tô falando da autenticação que acontece na Decred através desse R-Time. Então, recebe todos os hashes na janela aí de uma hora. Nessa janela de uma hora, esses hashes todos são somados, tá? Concatenados. E aí faz um hash de todos esses hashes. E aí manda esse único hash ser registrado no blockchain. Então, isso me possibilita que ao invés de fazer transação por transação na rede da Decred, eu faça uma transação por hora, que pode conter e autenticar milhões de hashes. Um número infinito de hashes. De autenticações que tenham acontecido naquele intervalo de tempo. Então, a gente tem uma árvore de hash utilizando o Merkle Tree. E só o root eu registro no blockchain. E ele consegue me autenticar todos os outros documentos. Porque a partir dele eu consigo verificar todos os documentos que foram autenticados a partir dele. E verificar se aquele documento consta na árvore, tá? Ele consta na árvore. Beleza. Então, a Merkle Tree já é muito utilizada pra muitas coisas. Inclusive no Open Timestamp. Já há muito tempo no Bitcoin. Ela foi revista. A metodologia foi revista. Ela foi melhorada pra construir o que eles chamam de Sparse Merkle Tree. Mais uma árvore de somas e valores. Que a gente vai tentar explicar isso resumidamente já já, tá? Então, quando a árvore... Ao invés de você chegarem os documentos só pra comprovar que o documento existe. Eles pré-constroem a árvore vazia. E essa árvore ela é construída com 2 elevado a 256. Mano, vamos falar que uma árvore de 2 elevado a 256. 2 elevado a 256. Tem galho pra caceta, mano. Tem galho pra caramba. Mas ela já é pré-construída toda vazia, tá? E conforme os documentos vão chegando. Esses documentos vão sendo alocados em ordem. Nessas folhas. Que já estão lá. Mas elas estão nulas. Ela tá nula. O que acontece quando você tem uma árvore toda vazia. Com hashes de informações nulas. Um hash de um nulo, ele vai ser sempre o mesmo. Então, todos os hashes são iguais. Olha só que louco. Então, se a gente sabe que o hash de cada documento são hashes diferentes. Porque, o que é o hash de um documento? É uma assinatura digital. Como se fosse um DNA de um documento. É aquela informação única e exclusiva que representa aquele documento. É como o nosso DNA mesmo. Aquela informação única e exclusiva que representa a nossa identidade. Então, todo documento digital é possível se calcular. Se extrair o hash a partir dessa informação. Então, o que os caras fazem? Ao invés de esperar as informações entrarem. E irem fazendo o hash dessas informações. E somando esses hashes. E fazendo o hash dos hashes e tal. Eles já constroem uma árvore. De 2 elevado a 2,5,6. Com todas essas folhinhas. Mas todas nulas. E eles já montam esses hashes todos do nulo. E aí é muito louco porque todos os hashes ficam iguais. Não é? O hash fica igual. Porque o hash de nulo é o hash de nulo. Todo hash de nulo é um hash igual. Um igual ao outro. E conforme as informações vão chegando. No tempo. Essas informações vão sendo alocadas nessas caixinhas. E quando ela é alocada na caixinha. É feito o hash dela. E é atualizado toda a árvore. Então, olha essa coisa maluca. Às vezes pode ser lento o processo. Pode. Mas tem que ser feita a cada transferência. Então, toda vez que é uma transferência de uma informação. Ela é se formar de um token. A quantidade de tokens que foi transmitida. Ela entra na caixinha. Junto com o hash das informações. De destinatário. Todas essas informações. É feito o hash. É atualizado o hash. Soma com esse hash. Atualiza até o root hash. Lá em cima. Né? Esse nozinho. Raiz. Da. Dessa rede. Né? Dessa árvore. E aí, só esse cara. É registrado em blockchain. Lá com o taproot. Então, você consegue fazer todo esse histórico aqui. Sendo representado por apenas um hash. Sendo registrado lá na rede. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue otimizar. E falar, por exemplo. Quando uma informação não consta. Porque falar que uma informação consta. Você tem que reconstruir toda a árvore. Né? Você tem que pegar esse cara. Tem que pegar esse cara. Tem que pegar esse cara. Entender o hash. Para saber com quem que ele foi feito o hash. Para poder chegar no resultado. Quando você faz uma sparse Merkle Tree. Uma coisa muito importante que você consegue fazer com ela. É provar que um item não faz parte dessa árvore. Um documento foi excluído. Ou um documento não foi registrado. Muito mais rapidamente. Sem ter que recalcular a árvore toda. E ter disponíveis todas as informações da rede. Para reconstruir a rede toda. Para depois falar. Ah, não existe. Porque como ela é indexada. Se você sabe onde aquela informação entraria. Você calcularia só as informações necessárias. Daquele galho até aquela folha. Eu sei que é complexo o assunto. Mas vamos continuar nessa linha. Com a sparse Merkle Tree. Então a gente conseguiria saber. Qual documento que não faz parte da árvore. Por isso que ela é importante. Eu trouxe uma referência. Sobre como funciona a sparse Merkle Tree. Com mais detalhes aqui. Quem quiser fica com esse documento. Esse post aqui no Medium. Explica a sparse Merkle Tree. É de uma maneira super simples. É um artigo super pequeno. Mas para entender. Que as sparse Merkle Tree. Foram implementadas. No Taro Protocol. Justamente para poder. Indicar de uma maneira muito rápida. Se aquela informação. Faz ou não faz parte. Daquele blockchain. O que não faz parte? Por exemplo. Vou falar que a Kim. Não tem aquele token. Para fazer uma transação. Imagina. Se você precisa. Onde é que isso é importante agora? Se você precisa recalcular tudo. Desde a transação Gênesis. E você precisa olhar. Quem são. Todos os donos. Com suas respectivas quantidades. De tokens. Até a transação Gênesis. Para dizer assim. A Kim. Não tem o token. Cara. Você tem uma perda de performance. Se gigantesca. Se você tiver que reconstruir. A árvore inteira. É como você falar assim. A Kim não tem o bitcoin. E aí tivesse que reconstruir. A árvore do bitcoin. Desde o início. Né. Hoje. A gente tem os nossos próprios nós. E a gente verifica essa informação. No nosso próprio nó. E a rede não deixa propagar. Essa informação. Por quê? Porque o bitcoin. Ele tem um método de consenso. Que não deixa. Ele fica recalculando. Todos os saldos. De todas as wallets. A todo bloco que chega. E não permite. Que uma transação vá adiante. O problema é que o Taro Protocol. Não tem um blockchain. Essa que é a questão. Então ele foi construído dessa maneira. Justamente pelo fato. De ele não ter um blockchain. E o fato dele não ter um nó. Taro. Rodando. Que vai ficar lá. Reconstruindo. Todas as transações. De todos os tokens. Especificamente. Não tem. Isso para facilitar. Né. Até terá. Num futuro aí. Que é o que eles estão chamando de universe. Mas não foi criado ainda. Então você tem uma transação. Gênesis. Que dá o start daquele token. Que diz exatamente. A quantidade. Daqueles tokens que serão emitidos. Qual é tal. Todas as transações do token. E aí. Para verificar. Que a Kim. Está tentando fazer uma transferência. Para o tuco. Do token. Shibalaya. Porque ela é dessas. Ela não tem esse token. Então. Utilizando a Sparse Merkle Tree. Ela é muito importante. Para provar. Que ela não tem o token. Notaram a importância dessa explicação. É. Então. Tá aí. Eu acho que. O Jeff pegou. É muito importante entender. Principalmente. O porquê. De utilizar a Sparse Merkle Tree. Porquê. Que está sendo construído. Dessa maneira. Anotar o protocolo. Tá. Então. Beleza. Entendemos, relativamente, o que é uma Merkle Tree, o porquê da Sparse Merkle Tree que foi adotada para esse protocolo. Mas não foi a Sparse Merkle Tree sozinha, tá? Aqui tem um exemplo. Lembra que eu falei que você constrói a árvore inteira, toda nula? Porque o hash do nulo é sempre o mesmo, tá? O hash do nulo é sempre o mesmo. Então, se você tiver esse hash aqui em cima, você consegue saber de antemão se uma informação foi atualizada em qual folha dessa árvore. Porque a partir do momento que eu insiro uma informação aqui, esse hash vai mudar. Aí a soma desse hash mais desse hash vai mudar esse hash. E aí se mudou esse hash, quando somar esse hash com esse hash, esse cara vai mudar. Então a cada vez que há uma alteração, por exemplo, a Kim agora tem Shibalaia na quantidade Tau. esse hash vai mudar. E vai mudar esse hash. E vai mudar esse hash. Então quando você olha para o hash principal, se ele foi alterado, então significa que tem uma alteração aqui. E você consegue procurar e descobrir onde que foi feita essa alteração. Tá? Porque é tudo indexado. Então o hash de um nulo sempre será igual. Então ao invés da Merkle Tree, onde conforme as coisas vão chegando, vai hashando. Não, aqui você pré-constrói uma árvore simplesmente monstruosa de 2 elevado a 256 folhas. Monstruosa. Toda nula. E conforme as coisas vão chegando, você só vai alocando, trocando o hash e recalculando a árvore toda. Esse processo é lento e é demorado e a gente precisa confiar cegamente em quem faz essa atualização. Tá? É muito importante que a gente confie em quem faz essa atualização. O aplicativo do Taro Protocol. A gente vai confiar que ele vai fazer essa história direitinho. Mas eles puseram não só a informação do hash, ou seja, trocou uma informação naquela folha, mas também adicionaram uma outra coisinha chamada sum trees. As árvores de soma. E a gente já falou sobre árvores de soma aqui, numa live onde a gente falou sobre prova de reserva e como que a Binance, a gente falou de alguns modelos de prova de reserva e como que a Binance poderia utilizar esse conceito de sum tree e estariam utilizando, inclusive as falhas em relação a isso. Tá? Isso busca numa outra live passada onde a gente fala sobre prova de reserva. Prova de reservas. Prova de reserva para exchanges. Então isso aí já tá lá com a Muriel, você vai encontrar. E aí utiliza sum trees. Tá? O conceito aqui é exatamente o mesmo. Antes de eu continuar aqui, deixa eu só ver aqui o que o Tuco mandou no chat. Se quando eu for enviar 10 tucões para o Edge, essa árvore já estiver toda preenchida, o que acontece? Então, Tuco, ela começa a fazer merge ou split de informação. É que essa árvore é muito grande. Ela é muito grande. As informações a gente vai ver que tem um conceito aqui de merge e split de informação. Justamente para que essa árvore dificilmente ela vai estar totalmente completa. A informação nova ela vai poder ser mergeada ou splitada. Justamente para otimizar e não permitir que essa árvore tenha toda a estrutura da árvore seja ocupada, de repente. E é isso. E aí, como a Kaia falou, você foca só no galho que alterou. Você pega todas as derivações e foca só no galho que alterou justamente como está mostrando aqui. Você foca só no galho que alterou. Mas vamos lá falar da Sumtree. O que é a Sumtree? Além do hash para dizer que mudou o token de dono, a gente tem que pôr a quantidade. Certo? Então vamos lá. Essa Sumtree aqui ela é interessante porque ela fala é só se a árvore inteira está zerada, está nula, essa aqui fica mais fácil. Então olha lá. Eu falei aqui que entrou nessa for... Eles deveriam ter usado o exemplo entrando na primeira. Se eu falei que ela é indexada, na verdade a primeira informação que entraria entraria aqui, não aqui. Então na documentação da Lightning eles puseram uma imagem representativa talvez ela não seja a melhor imagem. Tecnicamente porque a gente está falando de itens indexados onde eles vão sendo preenchidos em ordem justamente para a gente identificar o que é nulo e se a informação está lá ou não seria muito mais factível que essa informação tivesse entrado aqui na primeira folha inicialmente. Certo? A gente está falando em indexação aqui. Mas tudo bem. Vamos ignorar isso. Então a gente falou que aqui entrou que o Tuco tem agora sete do Coins. O sete vai passar para cá todos os outros são zero. É nulo. Então sete mais zero é sete. Subiu. Sete mais zero desse lado aqui continua sete e subiu. E se aqui eles não têm um gráfico mais elaborado. Deixa eu procurar aqui que aqui vai ter. Eu acho. não, aqui não vai ter a quantidade eles estão falando aqui não tem o melhor exemplo também. Deixa eu ver se nesse aqui vai ter um exemplo melhor desenhado. É da API a BIP. Espera aí eu só estou vendo se eu acho um exemplo melhor desenhado só. Era o que eu queria para explicar. Não, aqui a BIP está só de código também dela não é nessa. essa aqui vai funcionar. Eu não queria dar spoiler de onde está vindo os Sparse Merkle Trees porque vai explodir a mente de vocês mas eu vou usar eu dei uma pulada aqui mas vamos lá tá essa aqui tem valor essa aqui não tem valor ainda eles estão utilizando zero também sacanagem eu queria eu estou sem um exemplo de Sparse Merkle Tree com valor mas não tem problema vamos usar essa mesma aqui colocando valorzinho aqui então vamos vamos supor e aqui agora eu posso bom que eu posso escrever né nessa aqui entrasse 5 tucões 5 SD né esse hash seria alterado certo e aqui seria o hash 5, hash um hash x o que acontece nessa nesse total aqui aqui é 7 porque 7 mais 0 é 7 aqui é 5 e o hash porque 5 mais 0 é 5 certo beleza e aqui eu vou ter o hash dos dois da soma dos dois mais a somatória dos novos valores então aqui passa a ser 12 não 7 mais 12,1 hash e quando eu fizer 12,1 hash e fizer ele com o hash de 0,1 hash do zerado eu vou ter aqui na verdade 12,1 hash então dessa maneira eu consigo fazer a atualização de saldos também e esse conceito ele está sendo utilizado justamente para fazer a prova de reserva dos clientes dentro das exchanges onde na verdade você tem o identificador do cliente que é mais ou menos o que acontece aqui mais a quantidade que esse cliente tem então o mesmo conceito que a gente viu lá nas provas de reserva utilizando sparse merkle trees para as provas de reserva é a mesma coisa onde você tem uma sum tree onde você vai somando os saldos mais o hash dos hashes autenticando que aquele saldo veio de algum lugar de alguma folha justamente para eu poder identificar qual galho foi modificado e qual informação foi modificada beleza? até aqui estamos indo então são mais dois conceitos que foram implementados aqui essa parte é extremamente técnica mas ela é importante para a gente entender que a partir disso a gente consegue ver que se a Kim tentar transferir cinco tucões para o tuco e ela não tem tucões é muito rápido identificar que ela não é dona desses tucões porque não vai aparecer você só vai precisar calcular três hashes para saber se ela é dona ou não ao invés de ter que recalcular a árvore inteira a árvore inteira isso é muito louco tem um ganho de performance gigantesco e aqui eu vou ter que dar um spoiler sabe onde está sendo muito desenvolvida as Sparse Merkle Trees quem trouxe isso para os protocolos de blockchain e vem desenvolvendo e vem utilizando foi o Ethereum tá tem um paper aqui da utilização de Sparse Merkle Trees no Iden3 que é um protocolo para a identidade digital que vem sendo que vem que utiliza o Ethereum vem sendo desenvolvido em cima do Ethereum com Zero Knowledge Proofs e tudo o Vitalik vem comentando do uso das Sparse Merkle Trees há muito tempo para melhorar a performance dos rollups tá então quem vem provando que as Sparse Merkle Trees não foi desenvolvida pelo Ethereum mas ela vem sendo aprimorada e foi provado que ela funciona muito bem ela foi feita para mostrar que ela é eficiente no ambiente do Ethereum tá então quando eu falo que o Ethereum é um é um grande laboratório de experimentação ele tem sua razão de existir é por conta disso tá e isso foi importado para o protocolo Taro porque provou-se extremamente eficiente foi importado para o protocolo Taro tá as provas disso né a prova de maneira empírica de que funciona não só teórica né foi feito amadureceu tudo utilizando o Ethereum e agora o protocolo Taro vai utilizar também tá isso é para o desespero de muito maximalista que acha que o Ethereum não deve existir tá aí protocolo Taro aí você fala é por conta disso o Taro não tem que existir também né sei lá para onde os caras vão depois mas sim as Sparse Merkle Trees vem sendo amplamente e há muito tempo sendo desenvolvidas no protocolo do Ethereum tá é muito importante quando eu falo que ele tem que existir onde toda experimentação e amadurecimento de novos protocolos e tecnologia sendo feita lá e depois dotada pelo Bitcoin eu acho muito importante que isso continue acontecendo tem razão de existir agora obviamente tem muito golpe a forma como foi criado distribuição de tokens isso tudo é discutível tudo é discutível mas que é necessário um laboratório de experimentação apartado das redes principais é super necessário tá é é o Jeff falou eu entendo é complexo quem está mais acostumado provavelmente é percebeu que eu simplifiquei a explicação ao máximo que dava para simplificar é muito difícil desenhar de uma maneira mais simples do que essa tá mas é mais ou menos esse caminho depois pega de novo aí clipa pega de novo que vai conseguir entender melhor essa referência que eu coloquei aqui dá uma pistolada no QR Code tá aí de volta também é super simples para explicitar para especificar explicar como que funcionam as Sparse Merkle Trees tá leva esse conceito é uma árvore uma Merkle Tree se você levar por exemplo para diretórios não valores não de transações ah eu estou transferindo 50 de A para B não eu poderia por exemplo falar fazer o resto de todos os documentos do meu diretório da minha pasta e colocar também o tamanho desses documentos então eu tenho não só o resto do documento mas eu tenho o tamanho do documento junto com a prova criptográfica tá então o protocolo Taro ele implementa esses dois conceitos então ele vai para a Merkle para a Sum Tree e a Sparse Merkle Tree então eles estão juntaram os termos é ST traço SMT tá então SMT de Sparse Merkle Tree mais ST então é ST traço SMT então quando você vê protocolos do do com o Taro falando a gente adotou o ST SMT por quê? porque é Sum Tree onde eu vou somar opa onde eu vou somar os saldos das wallets e dos tokens né mais o SMT que é o Sparse Merkle Tree que é essa técnica onde você monta a árvore inteira de 2 elevado a 256 toda nula e aí você vem colocando de maneira indexada os itens né de maneira indexada para saber inclusive se um rapidamente se o item faz ou não faz parte daquela árvore tá por exemplo a Kim tentando fazer uma transferência de criptomoeda de um token e uma shitcoin dela Shabalaya Shabalaya que ela não tem então você não precisa reconstruir a árvore inteira você tem um custo de eficiência é muito alto é muito caro em matéria computacional ter que reconstruir a árvore toda então você reconstrói só aquele braço até aquela folha para ver se aquilo lá que deveria estar naquele índice não está tá se não está não tem não tem não transfere é muito mais rápido principalmente num ambiente onde não existe um blockchain próprio lembrando que ela foi plugada no Bitcoin e que todas essas informações elas são concatenadas em um hash e transacionado junto lá com o Bitcoin né e utilizando Shnor você consegue concatenar diminuir tudo isso né você aglutina toda essa informação dentro de um endereço que pode ser verificado então essa informação ela tem que estar disponível fora e esse banco de dados onde essas informações vão ficar registradas ainda não foi feito tá então esse banco de dados que você tem que confiar e que você vai poder rodar na sua própria máquina caso você lance um token você vai poder lançar um braço disso aqui e rodar você sozinho tá então uma coisa que é muito importante agora a gente falar sobre a gente já entendeu e a são muitos ramos né Weber é muita coisa é muito difícil encher a toda aí o que acontece pra cada token criado vamos lá então a gente já entendeu que o token é criado com uma transação então pra cada token criado é necessário de alguma maneira em algum lugar que todo histórico de transações daquele token seja monitorado por alguém muito provavelmente pelo criador do token então já vai um ponto em que você vai ter que confiar muitos poucos tokens ou pessoas vão rodar um aplicativo e fica monitorando todo aquele histórico de transações daquele token porque você malemar construindo um caminho de 3 de 5 ou de 200 não é todo mundo que vai rodar galera o usuário final ele quer saber de pegar o token na mão e mandar pra frente não é assim que funciona o cara não quer saber de ficar recalculando então cada emissor de token ele vai ter que mostrar qual a origem desse token e a árvore e as atualizações tem que facilitar pro usuário então muito provavelmente cada emissor de token vai criar o seu próprio que eles estão criando nesse software chamado de universe por que universe porque ele vai tentar monitorar as transações bitcoin que tenham criação de token pra tentar verificar e armazenar todo o histórico de transações daquele token e eles vão fornecer APIs é diferente do nó mas todo mundo deveria rodar o universe se você quiser confiar porque se não o cara vai e altera uma informação reconstrói isso aqui tudo e se você que tava aqui não verificou você ficou sem saber e parece que o cara criou o token do nada então tá aí a primeira fraude que eu acredito que acontecerá na rede do bitcoin com tarot protocol será o fato do criador do token que vai fazer isso de maneira centralizada inicialmente vai lançar o próprio universe e vai fazer modificações nesse universe onde os aplicativos que acessam essa árvore por APIs vão simplesmente acreditar então muito possivelmente os primeiros scams que acontecerão na rede do bitcoin utilizando tarot protocol isso aqui é uma coisa que eu tô vendo por conta de informações que a gente já viu inclusive em fraude na Sparse Merkle Tree lá naquela live de prova de reserva já falei sobre isso que pode acontecer lá nessa árvore fraudar a árvore ferrou e ferrou pra todo mundo que tá confiando naquilo lá então o primeiro por que eu acho que vai ser o primeiro tipo de fraude porque os fraudadores dos tokens eles fazem de maneira já tendo em mente que as pessoas não verificam por conta própria elas não rodam por conta própria o software que faz a verificação se é o caratinho token ou não então eles confiam que as pessoas vão confiar e não vão verificar por conta disso se o dono criador do token fizer modificações arbitrárias nessa árvore e alterar o software da onde ele vai fornecer somente APIs pros apps consultarem e que isso vai acontecer massivamente pode acontecer fraude assim como a gente viu as potenciais fraudes de exchange que poderiam fazer inflar quantidades de tokens de maneira arbitrária já levando em consideração que o vizinho não checa que o vizinho não olha se esse cara não olhar esse cara e não reconstruir a dele aqui e ver que foi modificado ele não vai pegar a fraude então é uma fraude que pode sim vir a acontecer porque ela já está mapeada como uma das fraudes padrão das Sparcel Merkle 3 beleza da Sparcel Merkle 3 a gente já viu isso lá na outra live então beleza essa é a primeira primeira coisa e é assim que vai ser feita a atualização transferências e tais aí vamos falar de criação de assets então a criação do assets quando ele fala que é um hash ou ID do asset ele vai gerar o Gênesis o Gênesis é aquela transação Gênesis é o ponto de partida daquela transação onde o asset foi criado e todos seus metadados vão estar concatenados lá você não consegue ver o metadado o metadado tem que ser armazenado fora de maneira que quando ele for verificado contra aquele endereço inicial o taproot o assinatura digital SHNOR vai verificar e falar caraca isso tudo é válido porque eu englobei tudo isso nessa assinatura só eu reconheço e aí os ativos eles vão ter uns scripts também que fala da quantidade o nome quem é o dono inicial quem é o dono inicial quem está criando e outros atributos aqui como eu disse pelo fato de utilizar taproot você poderia criar 50 mil ativos ao mesmo tempo como vai concatenar tudo o termo não é concatenar desculpa eu estou usando concatenar mas não é concatenar como ele vai é como se fosse compactar se ele vai compactar tudo num endereço só que vai validar aquele script ele vai lançar 50 mil ativos e fazer só uma transação no bitcoin e aí cada transação de cada ativo vai referenciar qual é o índice do ativo quantidade e tal tem que fazer a atualização de todas aquelas árvores de cada ativo vai ter uma folha daquele ativo imagina que cada ativo vai ter uma folha um braço com uma folha não vai ter um ramo específico daquele ativo até as folhinhas que são o dono e a quantidade dono e quantidade dono e quantidade dono e quantidade então cada ativo ganha um novo ramo nessa árvore então a folha ela tem o tipo a quantidade do ativo tem informações como dono versão e outras coisas e o galho tem cada um dos ativos e cada ativo condensar pode ser condensar obrigado onde serra estou falhando a mente aqui condensar compactar juntar essa informação toda de maneira que seja representada só por aquele hash nor faz isso de uma maneira maravilhosa então a prova do ativo como eu disse se ele for incluído lá naquela folha ela vai atualizar uma série de poucas poucos hashes aqui fica muito mais rápido fica muito mais rápido aí a transferência de ativos você vai lá e reatualiza toda aquela folha todo aquele braço até chegar no root que tem a somatória de todos os ativos que é o total de todos os ativos distribuídos e o hash que vai conseguir fazer a autenticidade de todo mundo toda vez que você faz uma transferência tem que atualizar depende de quem confiança no app mais uma vez tem que confiar no app porque isso tem que ser atualizado inteiro e registrado então esse cálculo todo é feito off-chain para que aquele hash final com o saldo seja registrado em blockchain justamente para autenticar que aquilo aconteceu então você pode fazer uma transferência de bitcoin e nos metadados fazer uma transferência do token de um token qualquer que tenha sido criado no taro então sempre ter a transferência de um token efetivamente aconteceu no final você vai precisar ter uma transferência estou falando ainda de mainnet estou falando de blockchain layer 1 camada 1 do bitcoin você pode fazer uma transferência do bitcoin e ao mesmo tempo transferir um ou mais tokens porque aquilo é metadado aquilo vai ser tudo compactado dentro utilizando xnor autenticado e registrado como uma transação no bitcoin e aí a transferência teria acontecido desde que aquele escaneamento da árvore e atualização seja feito por alguém você tem que confiar nesse cara que está identificando e fazendo essas atualizações dos accounts então aqui ele está dando um exemplo interessante aqui deixa eu dar um zoom vou dar um zoom aqui ah mano eu dou zoom a imagem fica do mesmo tamanho que mancada beleza não dá para ver direito mas aqui é 5 dólares então vamos lá nessa arvore tem 4 o resto é tudo nulo você descarta você já viu que é nulo você nem calcula por que? porque hash de nulo é sempre igual lembra? você não precisa calcular hash de nulo você não olha então está aqui 4 doll tem 4 doll 4 doll 4 doll aqui é do sum tree aqui tem 1 aqui tem 0 mas tem um registro de 0 aqui então isso aqui é nulo 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 0 não é nulo 0 não é nulo então você tem aqui aqui é 4 aqui é 1 foi subindo foi somando 1 mais 0 é 1 1 mais 4 é 5 então você vai registrar o 5 lá em cima igual eu estava explicando agora há pouco na sum tree aqui ele fala também das branches para cada nova moeda é criada uma branch cada branch até as suas folhas com seus donos dos ativos e tal cada novo ativo vai criar um galho cada galho vai descer até a folha e a folha contém a quantidade e o destinatário o dono daquela wallet com a versão que ele fala do universe que é esse grande é como se fosse um block explorer só que ele é responsável por recalcular todas as transações que aconteceram e os saldos das pessoas eles vão fornecer uma API então isso pode pode rodar tanto por exemplo lá o pessoal do taro que vai rolar um universe que seria um global ou você pode rodar só o do seu token só o do seu token né você criou um token você vai ter que rodar o seu universe daquele token o que que é por isso que eles chamam de multiverse por que multiverse multiverse porque são universes cada token tem o seu universe vários tokens juntos é um multiverso né e uma saídinha de token só eles chamam de pocket universe eu não sei por que que eles usaram é por causa de metaverso provavelmente pegaram os termos tudo hypado aqui né mas tudo bem o que que é o ideal então tenha em mente idealmente pra cada token que você tem pra garantir que não houve fraude você terá que ser responsável por rodar um pocket universe de cada fucking token que você tiver tá porque se não se alguém fraudar numa ponta e você não fizer a verificação você vai ter que confiar vai ser muito fácil fraudar porque não existirão é nós transacionando informações no peer to peer de uma maneira como acontece com o bitcoin então você vai ter que confiar numa peça de software que você vai ter que rodar não é um nó que vai receber blocos e vai sincronizar e vai fazer parte de consenso não é esse o conceito de nó você vai ter um software que eles chamam de pocket universe esse universo aí pra cada token só pra verificar e atestar que as transações aconteceram e que os saldos foram movimentados mas você não vai ter poder nenhum sobre a rede de dizer que houve uma mentira você só vai poder apontar que houve tá é isso isso é muito importante levar como conceito poderá haver muita centralização e muita fraude por conta dessa centralização e a difusão de informação por meio manipulado tá claro isso pode quando eu falo pode acontecer eu digo que muito provavelmente acontecerá tá asset merge ou split o que que é eu já tinha 5 shitcoin da moeda chamada shitcoin já tinha 5 dela aí veio o tuco e me mandou mais 5 dela o que que acontece eu passo a ter 10 o que que é um asset merge como eu já tenho daquele token ele vai mergear os 5 novos que eu recebi com esses 5 que eu já tinha e vai ter que atualizar toda a árvore e o split o split é eu tenho 10 tucoins estou mandando 5 para o elber então aquilo que eu tinha vai ter um registro naquela minha folhinha naquele meu slot vai dividir vai fazer um split então de 4 de 10 eu vou mandar 5 para o elber que está aqui que não tem ainda então ele vai ter que subtrair o 5 atualizar isso aqui ou somar com o do elber aqui nesse caso mandei 5 para o elber aqui então aqui vai ter 5 5 essa caixinha vira 10 essa caixinha vira 10 mais 1 aqui em cima vai atualizar com 11 é isso que vai fazer então você tem o conceito de split e o conceito de merge mas não é um merge como aconteceu no ethereum é um merge onde se eu recebi moedas e eu já tinha aquele token na minha wallet eu vou fazer um merge da nova quantidade com a quantidade que eu tinha e se eu tinha uma quantidade X e mandei para o elber eu estou fazendo um split daquela quantidade na minha wallet para o elber porque que isso vai dar certo porque eu estou assinando com a minha chave privada dizendo que eu estou fazendo um split se o Tuco mandou a coin para mim o Tuco assinou que ele está mandando 5 da dele para mim isso tudo fica registrado e a parte boa é que os o o Shnor do Taproot ele consegue abstrair todas essas camadas e múltiplas assinaturas todas para um único endereço um único hash uma única assinatura digital beleza que mais ele fala sobre as provas de ativos que você consegue falar se o ativo existe ou se não existe e fazer a invalidação de ativos também onde você pode mandar o seu ativo para um local de queima isso pode acontecer aí a gente entendeu então como funciona na base o protocolo Taro o que que ele tem de melhoria como ele vai funcionar ele funciona baseado na lei do Bitcoin utiliza as Sparse Merkle Trees que por acaso para infelicidade de muitos ultra maximalistas radicais está sendo muito desenvolvido e está vindo do sucesso que isso foi implementado no Ethereum ponto é fato não dá para discutir não dá para discutir são os caras que estão fazendo lá e o Bitcoin está incorporando isso e vai incorporar outras coisas também porque tem um ecossistema lá e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto